Monólitos metálicos estranhos apareceram em todo o mundo a partir de dezembro, na Califórnia, Romênia, Ilha de White, Holanda, Alemanha e Romênia. Sua taxa de aparecimento acelerou inexplicavelmente, em apenas 24 horas monólitos misteriosos emergiram como se fossem cogumelos. Como esses mensageiros silenciosos seguiram os passos do original em Utah, Califórnia e Romênia, sua mensagem tornou-se muito mais urgente, o momento da grande revelação é iminente. Mas enganam-se quem pensava que a febre monolítica inspirada em Stanley Kubrick tinha desaparecido por completo, outro monólito de metal apareceu na Espanha, desta vez numa praia da Costa Brava. O monólito de Castel Platja de Aro Em novembro, um monólito de aço semelhante à deixada por estrangeiros no filme icônico de Stanley Kubrick 2001, uma odisseia no espaço, apareceu do nada no deserto de Utah, em seguida, outro apareceu na estrada da costa central através da Califórnia. Entre eles, um surgiu na Romênia e outro na Holanda, o quinto da série apareceu na Espanha no início de dezembro em uma montanha no município de Ayulon, na província de Segovia, na comunidade autônoma de Castela e Leão, e foi o primeiro que não foi retirado pelas autoridades locais. Na verdade, o prefeito de Ayulon o visitou na manhã em que apareceu e disse que ele havia sido substituído três vezes depois de ter sido derrubado. Outros, desde então, apareceram no Reino Unido e na Polônia, embora de todos os monólitos vistos até agora, a associação que afirma ser o criador revelado está atrás apenas das de Utah e Califórnia. O grupo homônimo do Novo México, The Most Famous Artist, negou qualquer conexão com as várias versões europeias, mas diz que está satisfeito em ver a tendência se espalhando. Não se sabe de onde veio o monólito Ayulon, nem aquele que aparentemente surgiu na cidade de Castel Platja de Aro, de Iruna, na terça-feira. Encontraram-no na praia de Saconca na zona residencial de S. Agaró e tem uma forma triangular, ao contrário do monólito de aço cinza chumbo fosco de Ayulon. Ele é feito de cromo brilhante ou aço inoxidável, e seu topo é inclinado em vez de quadrado como a versão da província de Segovia. Um porta-voz da prefeitura disse que a praia estava lotada de moradores e visitantes de outras partes da Catalunha que se dirigiram à Costa Brava antes do fim de semana da Páscoa. Alguns pensaram inicialmente que a Câmara Municipal tinha instalado um duche público na praia, mas não sabiam onde ficavam as torneiras. O grupo local de Cinefilos, Arocinema Associació, tirou fotos pela manhã e postou nas redes sociais. No momento, não está claro se ele permanecerá como um imã turístico ou se a cidade irá retirá-lo. Como está na areia, o reflexo do sol na superfície brilhante não deve, tecnicamente, causar risco de incêndio, embora as árvores próximas possam ser vulneráveis, o que significa que você pode decidir removê-lo. Origem extraterrestre Mais uma vez, o debate sobre a verdadeira origem dos monólitos foi reaberto. Muitos associam este novo monólito à estrutura semelhante descrita no popular filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. No filme de Stanley Kubrick, o aparecimento de um monólito está relacionado à presença de alienígenas na Terra. A estrutura é uma ferramenta criada por uma raça alienígena para investigar mundos em toda a galáxia e ajudar as espécies a evoluir de forma inteligente. Dito isso, especialistas na área acreditam que a humanidade está se aproximando da época da revelação extraterrestre, e este o primeiro contato crucial pode mudar todo o curso da humanidade. Eles também alegam que os governos estão cientes da presença extraterrestre em nosso planeta. O mistério de quem ou o que criou o monólito pode nunca ser resolvido. Se aceitarmos a possibilidade de que eles fossem artistas, então foi claramente um sucesso, atraindo a atenção do público de uma forma que uma obra encomendada nunca faria. Mas o novo monólito pode ir além de tudo isso, pode ser uma mensagem deixada por civilizações avançadas, de uma forma que possamos entender. O que você acha do novo monólito na Espanha? É obra de um artista ou tem origem extraterrestre?